Oi, boa tarde, meu nome é Iorzo do Nascimento Ferreira, sou atleta paralímpico do atletismo. Vou fazer provas de 100 metros e revezamento 4 por 100. A expectativa, sem dúvidas nenhuma, vai ser estar dando muito orgulho a toda a população brasileira, quem já comprou seu ingresso, vai estar bem satisfeito em estar vendo o nosso show lá dentro das pistas, das piscinas, dos tatames. Então, não tenho dúvidas que toda a equipe está bem preparada para trazer bastante medalhas para o Brasil. Vai ser minha terceira Paralimpíada. A primeira em Pequim, eu fui prata e bronze, segunda fui ouro e prata em Londres, e agora eu quero também estar voltando para casa com medalha no peito.